É o Corolla, é o Corolla Ela já está no buchão E ela joga na série Fete ficha é o cabecheco Se ela quiser saber Seu DJ tá gol vivo Bebe certo que tudo e senta Doça no fim Não sabe quem tá correndo o ferido Senta no quarto agente Doça Vai Toma 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 Aqui no meu lar Aqui no meu lar Aqui no meu lar